Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nosso presidente, nosso capitão foi de novo, de novo na escola onde a filha dele, Lauren, estuda e olha o que aconteceu. A rapaziada lá colou em cima dele para fazer aquele registro e tem mais uma coisa, eu quero que vocês vejam a diferença de uma recepção a uma pessoa que é muito bem recebida. Eu consegui pegar pelos dois anos, vocês vão ver tanto ele entrando como a visão pelo outro lado da câmera, ele já chegando ali naquela recepção do café da manhã e ainda tem o discurso dele. Observa a forma que o capitão é muito bem recebido, aonde ele vai. Ao contrário do outro lado, não está conseguindo nem rendeu o conteúdo, eu quero que vocês compartilhem, quero que vocês vejam o vídeo, quero que vocês vejam o vídeo, quero que vocês vejam o vídeo, que vocês vejam o vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês. A Argentina, Fernandes, não será candidata à eleição depois que a inflação se consolidou acima de 100 jantar. O Brasil é uma grande ação pessoal, tem um povo maravilhoso, fantástico, vamos aqui cada um trabalhar um pouco mais na polícia, conversar com seus vizinhos, conversar com os amigos, conversar com pessoas humildes que trabalham em casa, ou conversar com seus respectivos patrões, até a ponteira, com todo respeito. Se vocês estão aqui, se nós estamos aqui, é porque temos temores. Se tivesse um país rumando para o caminho certo, não precisaria até da nossa reunião aqui no dia de hoje, se ela está acontecendo, porque temos medo do futuro e não queremos sofrer. E a voz de nós, filhos, no meu caso, no meu caso, no meu caso, casado com o vovô, vai ser vovó que é reunido, tenho certeza disso? Não gosto com a vovó, não gosto com a vovó, não gosto com a vovó, não gosto com a vovó. A gente tem que ajudar, continuar colaborando com o nosso país. Muito obrigado a todos. e vai falar. E vai para mim, a vida vai tirar. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que ajudar, sempre para você. O que é isso? O que é isso?